Eu estou absolutamente aberto ao servidor para a gente rever o plano de carreira, ver o que está bom a gente mantém, e aquilo que o servidor achar que não está muito bom a gente rever. Eu não tenho nenhum problema quanto a isso, porque grandes planos, eu sou uma pessoa muito arrojada, sempre fiz grandes planos de futuro para São José, quando você mexe numa coisa muito grande, é natural que você não acerte 100%. Então você faz um plano diretor para a cidade. Por que você tem que rever o plano diretor constantemente? Porque depois de 10 anos a cidade se modifica, a economia se modifica e você tem que rever. Uma lei de zoneamento, um plano diretor, um plano de macro-ordenagem, e na mesma coisa o plano de carreira. O plano de carreira eu estarei absolutamente aberto, principalmente, eu fui muito procurado por professores, muitos contentes com a atual administração, a administração do Anderson. Eu falei, fiquem tranquilos, da mesma forma que vocês me ajudaram muito a administrar a cidade, a educação, nós colocamos a educação de São José como o melhor do Brasil, hoje o Anderson fala que é a melhor de São Paulo, na minha época era a melhor do Brasil. Ele esconde que ela caiu. É uma boa educação, não estou criticando a educação de São José, é uma boa, mas na minha época era a melhor. Mas isso foi devido ao que os professores me ajudaram muito. Eu quero dizer a eles o seguinte, contem comigo, nós vamos rever o plano de carreira se vocês assim quiserem, mas eu preciso que vocês estejam motivados, porque vocês são mola mestra para a transmissão da educação para os nossos filhos.